E aí gente, dessa vez como é o Istanbul Geist e que naquela vez não deu certo Lembra daquela vez que nas duas vezes eu perdi Então eu acho que em vez de eu mostrar tudo Eu tenho chance de vencer, mas ao mesmo tempo eu tenho chance de perder Então pra não mostrar mais uma derrota Eu vou cortar no segundo jogo, que eu espero que eu consiga durar até o segundo jogo Porque assim eu não perdi Uau, essa fase é nova, eu não sabia dela Eu nunca joguei nessa fase Mas o que eu sei é que é legal, olha bem Vou cortar caminho Uau, as bolas são iguais naquele outro jogo, sabe? Não, a bola é mais diferente Em vez é... Esqueci o nome desse forte Mas eu sei que é legal essa fase É igualzinho aquela E eu acho que essa é mais fácil, eu posso dizer isso Ah, tá quase lá, tá quase lá Olha só, dessa vez a linha de chegada Meu Deus, eu perdi? Ah, vai, dessa vez eu não sabia Ela era nova pra mim Ah, foi por isso que eu perdi Magoou Cara, entre tudo isso, magoou Ae, vamos ver qual vai ser a próxima Não vai ser a mesma, né? Ah, não, não vai ser a mesma Essa daí, embora eu gostava, mas não gosto mais Opa, pro outro lado, meu amigo Isso, é pra cá, cara Ae, não, eu consigo, eu consigo, eu consigo Não, por favor Ae, nossa, há tempo Nossa, eu já achava que eu não ia conseguir Mas quando tudo parecia, sabe? Na hora que eu pensei em tudo no mundo todo Quando tudo o que aconteceu no mundo todo Naquela hora Entre tudo Eu pensei em tudo o que aconteceu no mundo E aí eu me lembrei exatamente de pular Isso não faz sentido o que eu disse Mas ficou legal Eu acho que como é que eu já venci Eu vou considerar a minha vitória E eu até mais, gente Ah, não, vamos só mais essa Não, por favor, não Não, por favor, não Ae, pronto Até o outro dia, pessoal Agora que eu consegui vencer Eu consegui uma vitória pra mim Bom, eu sei que não acabei até o final Mas vamos dizer que não foi uma derrota dessa vez Até o outro dia, gente Tchau